You made this mess and left me with the pieces Oi, oi divina divinos, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês mais uma receitinha caseira, super top, tá? Que vai estar te ajudando no aumento da massa muscular muito mais rápido, gente. Essa receitinha que eu vou ensinar pra vocês, ela só vai ingredientes super potentes que realmente contribui com o aumento da massa muscular. Então, para as mulheres que buscam ter mais pernas, mais bumbum, então, gente, essa vitamina, com certeza, ela vai estar te ajudando. Não quer dizer que ela só é para mulheres. Homens também pode tomar, gente. É para homens e mulheres. Então, porque os homens, eles focam mais nos braços, geralmente, né? Então, é lógico que vai aumentar mais os braços. E as mulheres é mais bumbum em pernas, né, meninas? A gente treina tudo. Eu, possivelmente, treino de tudo. Treino tudo. Mas eu foco mais no bumbum e nas pernas. Então, é onde eu estou tendo mais resultados. Então, eu fiz uma combinação dos melhores ingredientes que, na minha opinião, são os que mais favorecem para o ganho de massa muscular. Mas antes de você aí, que está aqui no canal pela primeira vez, eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho aqui embaixo, tá bom, gente? Acionar o sininho para que você possa continuar recebendo os vídeos que eu enviar, tá? Porque vai vir muito vídeos bons aí. Então, você vai perder, tá? Esses vídeos bons que vão chegar. Então, aproveita agora e já se inscreva. Então, gente, eu recomendo para as mulheres, tá bom? Esse aparelho aqui. Porque esse aparelho eu venho falando sempre no canal, gente. Eu recomendo porque ele é muito bom mesmo, tá? Então, ele é útil para tudo, gente. Esse aparelho, ele contém essa mola super firme, tá? Ele tem uma madeira de ótima qualidade. Ele faz milagre para as mulheres. Por quê? Ele aumenta o bumbum, tá? Dá volume, deixa o bumbum mais arrebitado, com as formas mais bonitas. Também modela as coxas, tá? Ele trabalha a parte interna das coxas. E fazendo exercícios para o bumbum e para a parte interna das coxas, ele também contribui com o tratamento de incontinência urinária. Se você tem incontinência urinária, ele vai tratar, tá? Ele também vai prevenir as mulheres de não terem incontinência, tá bom? E também dá para fazer com ele exercícios para os seios, que aumenta o volume também, dá mais formas nos seios, tá? Gente, ele aumenta o volume sem precisar de silicone. E ele também dá para fazer exercícios para eliminar a papada. Aquela papadinha dupla e tudo, ele acaba com a papada. E também dá para fazer exercícios faciais com este aparelho. Gente, dá para fazer muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Isso que eu falo é que ele é super útil, tá? Então, se você estiver interessada, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. Vou deixar também nos comentários. No primeiro comentário, eu vou deixar lá a loja onde você vai encontrar esse aparelho, tá, gente? Terminando esse vídeo, você já vai lá adquirir o seu, porque chega rapidinho na sua casa. E sem falar, se você quiser saber os vídeos que eu ensino os exercícios, está aqui no canal, tá? Clica aqui na minha fotinha aqui embaixo, que você vai ser direcionado, tá? Para uma página de vídeos, uma variedade de vídeos com este aparelho, tá? Tem variedade de vídeos, todo tipo mesmo. Então, não tem desculpa, tá bom? Então, vamos a essa receitinha agora, que eu vou ensinar aqui para vocês. Super facinho, tá? Então, com esses ingredientes aqui, que eu já deixei preparado aqui para passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Isso eu acertei a câmera, gente. Eu acho que está dando para ver, né? Então, vamos lá. Então, para essa receitinha, tá? Que eu falo que é super top, que aumenta mesmo o talvão no bimuscular. Que, na minha opinião, esses itens aqui são os melhores. Vamos precisar de um Tafima X. Você vai encontrar em supermercado, tá bom? Falam que é indicado para homens, mas não, gente. O tomo já faz muito tempo. Ele contém várias vitaminas e minerais. Se você encontrar que tem a versão feminina, que é o Healine. Não sei se eu falei certo, vou deixar aqui em cima, tá? Então, se você encontrar, tudo bem. Mas esse aqui, ele é carregado nas vitaminas, nos sais minerais, tá? Vitaminas e sais minerais, gente. Ele é muito bom, ele ajuda a repor energia, gasta nos treinos. Ou então, você pode, sim, tomar ele antes, tá bom? Então, uma colher de sopa de farinha de batata doce. Pode ser a batata doce amassada também, cozida e amassada. A farinha de batata doce, eu tô usando essa daqui, tá? Batata doce da Sanomax. Eu acho muito boa. Ela é zero lactose, não contém glúten. Uma banana ou abacate, pode ser manga também, que fica muito bom. Uma colher de sopa rasa de levedo de cerveja. Pra quem não conhece o levedo de cerveja, você vai encontrar ele assim, tá? Comprei numa loja de produtos naturais. Ele vem assim, em pó, no saquinho, tá? É a granel. Então, lá eles pesam a quantidade que você quiser. Então, dá pra encontrar em sites também, tá? Mercado Livre, geralmente, eles você vai achar muito fácil. E uma colher de sopa rasa de maca peruana. Então, a maca peruana, ela ajuda a aumentar muito a massa muscular. Ela ajuda também. Ela tem vários outros itens também. Se eu falar tudo de bom dela aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar na descrição, tá? Algumas informações sobre a maca peruana, o levedo de cerveja e o Taffman X, tá? Que, às vezes, vocês podem ter alguma dúvida, tá bom? Então, vamos ao preparo. Vou colocar tudo aqui nesse copo, porque eu vou bater com o mixer, que eu acho bem mais prático. Mas, se você não tem o mixer, pode usar o liquidificador, tá bom? Vou colocar aqui as bananas. Olha, então, gente, prontinho, tá vendo, ó? Então, ela fica super cremosa, saborosa. Não há necessidade de adoçar, tá? Porque ela fica super na medida. Então, essa receitinha, ela contribui, tá bom? Porque ela contém, contém vitaminas, proteínas, tá bom? Minerais, carboidrato complexo. Tudo que ajuda, tá bom? Antes que vocês me perguntem se ela é boa para pré-treino, pós-treino, Pode ser os dois, tá? Você pode escolher, então, você pode escolher como pré-treino ou como o pós-treino. Eu costumo tomar no pré-treino, tá? Mas, eu já tomei, sim, no pós-treino. E, realmente, eu me senti bem nutrida, bem alimentada, tá? Porque ela rapidamente repõe as energias também, porque contém o Taffman X. E o Taffman X também, antes do treino, ele contribui com mais força e energia nos treinos, gente. Junto com esses itens aqui, que ajuda mais ainda. Então, essa é a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aquele like, gente, para que eu possa saber que você gostou dessa receitinha aqui. E também me siga no Instagram, que eu deixo o meu Instagram aqui embaixo na descrição, tá bom? Lá no Instagram tem receitinhas que você perdeu, tem o canal de suplementos, de vitaminas caseiras. E tem muito mais, gente. Eu tô esperando lá, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final e até o próximo. Até agora, ó, vou curtir aqui minha vitamina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho